Fiz uma coisa antes de começar a aula. Bom, eu estou compartilhando aqui a tela, tá? Já está gravando. Vamos lá, vamos colocar presença, exatamente. Deixa eu informar uma coisa rápida. Eu fui informado que a rede aqui do campus da USP em São Carlos está tendo uns probleminhas nesses dias. Então, espero que a gente não tenha problemas durante a aula, tá? Pode ser que caia a conexão. Se cair, a gente dá um jeito. Mas só para vocês estarem cientes. Isso está acontecendo. Está acontecendo já há alguns dias. Bom, pessoal, então vamos dar início à aula. Vocês estão registrando a presença, muito bem. A aula de hoje é uma aula que eu tenho muita satisfação de dar. É uma aula importante no nosso curso. De certo modo, todos esses conceitos, todas essas definições, hipóteses que a gente tem aplicado nesse curso, até aqui, elas, de certo modo, foram uma preparação para a aula de hoje. Então, nós vamos fazer o seguinte. Na aula de hoje, nós vamos deduzir a equação de Navier-Stokes, tá? As equações fundamentais da mecânica dos fluidos. A aula de hoje vai ser devotada a essa dedução, né? E vamos fazer um exercício, né? Um exercício de aplicação das equações de Navier-Stokes. É uma das equações mais importantes da história da humanidade, a equação de Navier-Stokes. Graças à existência dessa equação, né? Nós somos capazes de prever os movimentos dos fluidos, né? Em escoamentos laminares ou turbulentos, né? Nesse caso, nesse último caso, através da solução numérica dessas equações. Para escoamentos laminares, nós vamos ver hoje, né? Que a gente consegue fazer uma série de simplificações e obter equações mais simples que podem ser resolvidas, inclusive analiticamente, né? A gente consegue obter soluções analíticas e exatas para uma série de problemas para escoamento laminar, né? Para escoamento turbulento, repetindo, né? Você pode usar essas equações para resolver problemas de escoamentos turbulentos, né? Porém, através de cálculo numérico, né? Através de métodos numéricos. É uma equação extremamente importante. A solução exata das equações de Navier-Stokes é um dos millennial problems da Universidade de Cambridge. Você pode, caso você resolva, você pode ir lá sacar um prêmio de um milhão de dólares, né? Por essa solução. Dada a incrível complexidade, né? Do ponto de vista matemático, para se resolver essas equações, tá? De forma geral. E é um grande prazer para mim, inclusive, dar essa aula neste ano, né? De 2020. É um ano que nem tudo é ruim, né? Não é só pandemia. A gente tem algumas coisinhas boas, como, por exemplo, nós estamos comemorando, nesse ano, os 200 anos de nascimento do George Gabriel Stokes. Exatamente o Stokes, que empresta o nome aí para esse conjunto de equações. Inclusive, a Royal Society, da Inglaterra, né? Ela está, inclusive, publicando esse ano um conjunto de artigos especialmente preparados para a comemoração dos 200 anos de nascimento do George Gabriel Stokes. Esses artigos estão saindo no tomo da Philosophical Transactions of the Royal Society A, esse ano. Todos eles escolhidos a dedo, né? Em comemoração ao nascimento desse grande, desse célebre, né? Cientista, matemático, físico, né? Grande estudioso da mecânica dos fluidos, né? E é, sem dúvida alguma, um ano de comemoração para a gente que trabalha na área. Tá bom? Como é que a gente deduz, então, essas equações? Vamos tentar entender um pouquinho qual foi o trabalho, né? Que levou à dedução dessas equações tão importantes, né? Através das quais, né? Hoje a gente consegue, por exemplo, projetar aviões, né? Essas equações foram muito importantes para a aeronáutica, para o desenvolvimento da aeronáutica, né? A gente consegue projetar navios mais eficientes, a gente consegue projetar, por exemplo, perfis de, né? Aerodinâmicos veiculares, né? Por exemplo, carros de Fórmula 1, né? São, a sua carenagem, né? Ela é otimizada, né? Através da aplicação das equações de Navier-Stokes e dinâmica dos fluidos computacionais, né? Então vamos ver como é que essa, a gente chegou, né? Quando eu digo a gente, humanidade, né? Nessas equações. Então veja só. Nós vamos partir do básico, para deduzir as equações de Navier-Stokes. Vamos partir da segunda lei do movimento de Newton, ou segunda lei de Newton, né? Só que a gente vai aplicar essas leis a um volume de controle diferencial, tá? Um volume de controle diferencial. Dessa maneira, vamos tentar chegar numa expressão mais geral, né? Dessa lei para a mecânica dos fluidos. Muito bem. Vamos partir do princípio, né? Da definição do que é uma força de campo e do que é uma força de superfície. Bom, começando com força de superfície. Por que eu estou falando de forças? Não se esqueçam, a segunda lei de Newton é a lei do balanço de forças, certo? Somatório de forças, né? Sobre um elemento diferencial de fluido vai ser igual a essa massa de fluido vezes a sua aceleração, ou a sua variação de velocidade no tempo, né? Ok? Então, voltando, né? Falando sobre forças, né? Vamos falar primeiro sobre forças de superfície. Forças que agem sobre uma superfície, que exigem um contato direto com uma superfície, né? Para serem sentidas. Então, por exemplo, imaginem uma superfície que tem uma área delta A, conforme aqui na figura, né? Eu estou aplicando uma força delta F. Bom, a gente então pode decompor essa força em três componentes, né? Nesse plano. Uma componente normal, direcionada aqui no eixo Z, vamos utilizar, desculpa, vamos utilizar coordenadas cartesianas, tá? Então, a gente tem aqui uma força normal direcionada aqui com o eixo Z e duas forças tangenciais, né? Uma direcionada aqui no eixo X e uma direcionada aqui no eixo Y, né? Então, delta FZ seria a força normal, é aquela força que causa o quê? Compressão, tração, né? E temos duas tangenciais, delta FZ e delta FY, né? E são tangenciais, entendeu? A superfície, tangenciam, né? São forças cortantes, né? Relacionadas com atrito, não é isso? Relacionadas com atrito. Com fricção, não é? Muito bem. O componente normal cria uma tensão normal. A tensão normal nada mais é do que o resultado da aplicação dessas forças, desses componentes de força, né? Na superfície delta A. Então, quando você pega e faz a razão entre o delta FZ, essa força em Z, essa força normal, pelo delta área, né? E faz esse delta área tender a zero através do limite, de um processo de limite, da aplicação do limite, né? Do cálculo, a gente obtém como resultado o que seria uma tensão normal que a gente denota por sigma. Por que duplo subscrito? O primeiro subscrito Z se refere ao plano, que é esse plano que é um plano Z. É o plano que corta o eixo Z. Por isso que a gente fala plano Z. Entendeu? E o segundo subscrito Z é a direção de aplicação dessa força, que é na direção do eixo Z. Por isso é sigma duplo Z. Entenderam? Isso é uma notação. Pois bem, para as componentes de cisalhamento, né, nós temos as duas tensões de cisalhamento agindo nessa mesma área delta A. O mesmo raciocínio. É uma razão entre a força, nesse caso, tangencial, pela área de aplicação delta A. Fazemos a área delta A atender a zero, né? Temos aqui as duas componentes de tensão, o tal ZX e o tal ZY. Notem que o primeiro subscrito nesses casos, obviamente, é Z, porque é o mesmo plano Z de aplicação, esse plano que está cortando o eixo Z, né? Porém, note que a gente tem uma força, né, direcionada no eixo X, tá vendo? Que é o tal ZX e uma outra direcionada no eixo Y, que é tal ZY, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, temos aí as três componentes de tensão agindo nessa área delta A. Ficou claro isso, pessoal? A gente não vê isso só em mecânica dos fluidos, tá? Esse é um tipo de análise que se faz em mecânica dos sólidos, inclusive. Tá? Não tem grande novidade, não. Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos generalizar essa ideia considerando as forças que atuam sobre as seis faces de um elemento cúbico de fluido, segundo um sistema de coordenadas cartesiano repetindo, né? Então, o que acontece? A gente tem um cubo, né, que representa esse elemento, né, diferencial de fluido. Obviamente, ele tem seis faces, né? E em cada uma dessas faces, eu tenho, então, sob a ação de uma força delta F, eu tenho tensões agindo sobre cada uma dessas faces, conforme a decomposição que nós fizemos no exato anterior, né? Quando a gente analisa a força direcionada, ou a tensão, nesse caso, direcionada em cada um dos, das três direções coordenadas, x, y e z, né, e a gente considera a resultante delas, então a gente pode dizer que nós temos, na verdade, nove, somente nove componentes de tensão, tá? Três em cada plano. Por exemplo, esse plano que seria a tampa aqui dessa caixa cúbica, seria o plano z, então aqui aquelas três, né, que eu acabei de discutir sobre elas no slide anterior. Então aqui as três, ó, sigma z, z, tal z, x e tal z, y, tá vendo? Ou seja, as três aplicadas no plano z, nas três direções coordenadas, z, x e y, tá ok? O mesmo raciocínio é válido pro plano x e é válido pro plano y, tá vendo? Esse plano aqui, seria a frente aqui da caixa, ele tá cortando o eixo x, então notem que agora o subscrito que aparece nos termos de tensão, o primeiro subscrito é x, que é o plano de aplicação, tá vendo? E o segundo subscrito é o mesmo raciocínio. Aí se for na direção x, é sigma duplo x, se for na direção z, é tal xz, e se for na direção y, é tal xy. Tá? Pela terceira vez, né, o mesmo raciocínio também é válido pro plano y, tá bom? E nós temos aqui essas três componentes de tensão, que são já tensões resultantes, né? Por isso que nós só temos nove, tá? Ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, pra gente simplificar a análise, né, vamos analisar somente as forças que agem na direção x. Tá entendendo? Ou seja, vamos considerar só a direção x. É porque nas outras direções, o que nós vamos fazer agora é análogo, então nós vamos fazer apenas em uma direção, e se vocês compreenderem o que foi feito na direção x, vai ser análogo pras outras, entendeu? Vai ser o mesmo procedimento pras outras, então vocês entenderam tudo, em outras palavras. Tudo bem? Então é o seguinte, vamos considerar quais são as forças, ou as tensões, melhor dizendo, que estão agindo, quais são as tensões que estão agindo na direção x, entendeu? Desse eixo aqui, que o cursor tá destacando, entendeu? Bom, ser somente três, obviamente, e quais seriam elas? Ora, primeiro, o sigma duplo x, sem dúvida ele tá agindo na direção x. Se a gente analisar agora o plano y, também tem uma direcionada em x, que é justamente o tal yx, que é esse daqui. E se a gente analisar o plano z, que é a tampa da caixa aqui, também tem uma força direcionada, ou melhor, uma tensão direcionada em x, que é justamente o tal zx. Então nós descobrimos aí três componentes de tensão direcionadas no eixo x. Sigma duplo x, tal yx, e tal zx. Bom, como é um balanço de forças, como a gente, lembre-se, tenham sempre em mente, a gente tá aplicando a segunda lei de Newton, é um balanço de forças, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, fazer o somatório de todas as forças que estão agindo nesse elemento cúbico diferencial de fluido na direção x. Certo? Mas como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar aquela técnica que eu já discuti quando nós deduzimos a equação diferencial da conservação da massa. Nós vamos definir um ponto de referência no nosso campo heleriano, que vai ser justamente o ponto central desse cubo, entendeu? Ali nós vamos ter o valor de referência para essas três componentes da tensão. Sigma duplo x, tal yx e tal zx. Certo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos expandir, tá? Nós vamos expandir no plano x positivo e no plano x negativo os valores de cada um desses componentes, entendeu? Usando para isso a série de Taylor do cálculo até a primeira ordem. Entenderam? Então a gente pega, lembre-se, a gente vai pegar um ponto central nesse cubo, ali eu tenho os valores, digamos, de tensão, esses três valores de tensão e aí nós expandimos, entendeu? Fazendo, digamos, delta x, ou seja, como é que seriam essas forças numa distância delta x sobre 2 do centro e numa distância menos delta x sobre 2 do centro. Entendeu? Para isso a gente usa a série de Taylor do cálculo. Isso é exatamente o que é feito aqui, né? A gente faz exatamente isso na direção x, então, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, a tensão normal, o signo da duplo x. Pensa que ele está sendo analisado no centro. Então, eu expando ele, aqui, ó, é esse termo aqui, eu expando ele em série de Taylor de primeira ordem, tá vendo? Fica como? Aqui nessa superfície seria o plano x positivo. Ora, eu fico com sigma duplo x mais a derivada parcial de sigma duplo x em x, delta x sobre 2, que é a distância do centro até o plano x positivo, né? Ou seja, esse delta x sobre 2 até essa distância vezes o quê? Essa área de seção transversal, que é justamente a área delta y, delta z, né? Delta y, aqui, tá vendo o cursor, delta z. Por quê? Porque uma tensão vezes uma área, né? É uma força. E lembre-se que, segundo a lei de Newton, o que a gente faz é um balanço de forças, não é balanço de tensão, não existe isso, balanço de tensão. Existe balanço de forças, certo? Então, eu multiplico essa tensão que está agindo nesse plano, expandido em série de Taylor, pela área para obter força, eu faço o mesmo na área x negativa, que seria a parte de trás da caixa. Aqui eu tenho sigma duplo x menos agora, menos, porque eu estou indo no sentido contrário do eixo x, menos del sigma duplo x, delta x, delta x sobre 2 vezes a área delta y, delta x. Por que o sinal negativo, entenderam? Porque agora eu expandi em série de Taylor no sentido oposto ao sentido positivo do eixo x. por isso o sinal negativo. Entenderam? Eu faço exatamente a mesma coisa para as outras duas componentes de tensão, que são as tensões tangenciais, as tensões cisaliantes. Então, se eu tenho um τ yx no centro do corpo como minha referência, eu faço uma expansão aqui no eixo y para a superfície y positiva, está aqui, τ yx mais delta yx e delta y, delta y sobre 2 que é a distância do centro até a superfície y positiva vezes, olha só a área, agora é diferente, agora é delta x, delta z, está vendo? Tensão cisaliente vezes área tem força cisaliente. Entendendo? E pela terceira e última vez eu faço a mesma coisa, assim, eu esqueci de dizer que aqui tem um termo negativo aqui, está vendo? Que é o termo no plano y negativo, desculpa, agora sim, eu vou fazer a mesma coisa de novo para o τ zx, que é o que falta, o último, o último dos três, tá? Então eu expando de novo em série de Taylor, só que variando agora em delta z, entendeu? Variando em delta z, eu tenho aqui o plano z positivo, o plano z negativo, respectivamente, esse termo e este termo aqui, tá? Só que nesse caso a tensão expandida em série de Taylor é multiplicada agora pela área, que área? A área, ora, delta x, delta y, que é justamente a área que se refere ao plano z, tá? Bom, obtidas todas essas componentes de força, de força, né, que a gente obteve nessas três direções, nessas três superfícies, né, e na direção x somente, né, o que a gente faz? O somatório, não é isso que é um balanço de força, um somatório dessas forças, tá? De todas essas componentes de força, essas seis componentes de força, né, notem, é o delta fx, é uma força de superfície na direção x, né, e aqui nós temos todos esses componentes, entenderam? Somei todas elas, pura e simplesmente, tem nada de complicado, tensões, né, componentes de tensão vezes suas áreas, respectivas áreas de aplicação, para dar força, né, tensão vezes área igual a força. Muito bem, ok, isso já tá certo, já tá beleza, só que a gente pode fazer o seguinte agora, a gente pode simplificar isso daí. Como que a gente pode simplificar isso? Ora, vamos ver aqui, ó, esse aqui é o termo de força normal, né, agindo no plano, no plano x, né, positivo, aqui é a tensão expandida em série de Taylor vezes a área, e aqui o componente de força, né, no plano oposto, né, olha esse sinal negativo aqui, por quê? Porque esse termo aqui de força tá agindo no sentido positivo de x, esse termo aqui de força tá agindo no sentido negativo de x, por isso esse sinal negativo, tenha sempre o sistema de coordenadas em referência, entendeu, pra você definir se uma força é positiva ou negativa, correto? Porém, notem que aqui, no termo negativo, tem um outro sinal negativo aqui, dentro do parênteses, esse se deve à expansão em série de Taylor, no plano x negativo, como explicado anteriormente. Opa, então, o que significa isso? Primeiro, esse termo, esse sigma duplo x pode ser cortado com esse sigma duplo x, tá vendo? Por causa desse sinal negativo aqui. Então, esses dois eu já vou cortar, tá? Analogamente pro tal yx e pro tal yx nos respectivos planos, né, nos respectivos planos y, positivo e negativo. e da mesma forma eu corto o tal zx positivo com o tal zx negativo. Opa, já eliminei seis termos, já eliminei seis termos que eu tenho aí nesse balanço de força, já melhorou bem a situação. Mas dá pra simplificar mais ainda. Por quê? Porque agora vamos pensar no termo expandido, no termo de força expandido, que é esse daqui, Compara ele com esse daqui. Ou seja, pensa primeiro nas forças normais, né, plano x positivo e plano x negativo. Tá? O que que acontece? Eu tenho aqui, olha, a derivada parcial da tensão normal na direção x, né, analisada numa distância delta x sobre 2 do centro do cubo, né, e aqui eu tenho a mesma variação dessa força normal em x, na mesma distância, só que agora no sentido negativo do eixo x. Notem que aqui pro segundo termo eu tenho dois sinais negativos, ó, um pela direção da força, outro pelo sentido da expansão em série de Taylor. Menos com menos dá mais, ou seja, menos 1 vezes menos 1 dá mais. Isso significa que eu posso somar esse termo com esse termo. Eu posso somar os dois termos expandidos. Quando eu faço essa soma, eu percebo que delta x sobre 2 mais delta x sobre 2 é igual a delta x. Então eu fico simplesmente com a derivada parcial da tensão normal na direção x multiplicando o volume do cubo, que é delta x vezes delta y vezes delta z. Entenderam? Ou seja, eu reduzo esses dois termos a um somente, a uma derivada somente parcial da tensão normal em x. Que está multiplicando o volume, no caso. O que volume? O volume do cubo, do elemento diferencial de fluido. O mesmo associativo eu faço para as tensões agindo no plano y, eu somo essas duas e também para o plano z somo essas duas, restando, portanto, apenas uma derivada parcial da tensão normal em x, uma derivada parcial da tensão cisalhante agindo no plano y e uma derivada parcial da tensão normal, da tensão tangencial agindo no plano z. Então eu fico com três derivadas parciais, uma para a tensão normal e duas para tensões tangenciais. Sobram só três termos. Claro que cada um deles multiplicando o volume do elemento diferencial de fluido, multiplicando por delta x, delta y, delta z, por esse produto desses três vértices que compõem o cubo de fluido. Bom, em outras palavras, esse é o resultado desse balanço de forças superficiais na direção x. A gente vê, então, que o restou são essas três derivadas parciais que eu citei, multiplicando o volume do elemento diferencial de fluido cúbico, nesse caso, em coordenadas cartesianas. Esse mesmo trabalho, um parênteses, esse mesmo trabalho pode ser feito também em coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. Você obtém formatos diferentes para a equação de Navier-Stokes, dependendo do sistema de coordenadas que você adota. Muito bem. Num elemento diferencial de fluido que tem massa e está sujeito a um campo gravitacional, é óbvio que também há forças de campo agindo. O peso, em outras palavras, desse elemento diferencial de fluido, não são somente forças de superfície normais ou tangenciais. Eu também tenho uma força agindo devido ao campo gravitacional. E olha que eu estou restringindo minha análise ao campo gravitacional. Eu poderia ter um campo centrífugo, poderia ter um campo magnético, etc. Mas eu estou considerando, apenas para simplificar as coisas, o campo gravitacional, como sendo o único. Como que a gente modela o peso? Ora, se um elemento diferencial de fluido tem uma massa delta M, essa é a massa da partícula, e essa massa sujeita a um campo gravitacional, como é que a gente modela o peso? Ora, esse delta W, que vai ser, esse peso vai ser delta M de massa vezes a aceleração da gravidade, G. Ora, eu também posso, então, representar a massa como a densidade desse fluido, vezes G, vezes o volume do elemento diferencial de fluido. a gente sabe que a densidade é massa por volume, vezes o volume da massa. Certo? Muito bem. Então, a minha força peso na direção X, ela é dada justamente por uma expressão muito similar à anterior, porém, onde eu tinha a aceleração da gravidade, eu coloco a componente do vetor aceleração da gravidade na direção X. Lembre-se, eu estou fazendo um balanço de forças somente na direção X. Somente na direção X. Por quê? Porque nas outras duas direções coordenadas, Y e Z, o procedimento é análogo. Então, o que eu estou fazendo aqui é análogo ao que eu faria na direção Y ou na direção Z. Então, vamos entender como é que a gente faz em uma direção coordenada, porque é o suficiente para vocês entenderem todo o processo de derivação da equação. Muito bem. O que a gente faz agora? Ora, nós não estamos fazendo um somatório de forças, um balanço de forças? Então, as forças agindo na direção X, no caso, força de campo e forças de superfície, podem ser dadas por essa expressão que aparece aqui embaixo. O primeiro termo é o termo de força da gravidade na direção X e os outros três termos são termos de força de superfície na direção X, força normal e duas forças tangenciais. todas elas multiplicando o volume do meu elemento diferencial de fluido ΔX, ΔY, ΔZ e denota volume. Perfeito? Ok. Como eu já disse, analogamente para as outras direções coordenadas. Para as outras direções coordenadas, obviamente, nós temos equações análogas que seria o ΔFY e o ΔFZ. Finalmente, aplicamos a segunda lei de Newton a essa partícula de fluido, onde a gente tem um campo de velocidade dado por esse vetor velocidade, que é a função do espaço e do tempo, segundo uma abordagem oleriana. E para tanto, para justamente a gente continuar com a nossa análise oleriana, que a gente usa em mecânica dos fluidos, a gente aplica não a derivada simples, mas a derivada material ou substancial a essa partícula. Então, como na segunda lei de Newton nós sabemos que força, somatório de forças é igual a massa vezes aceleração ou variação da velocidade no tempo, que é a mesma coisa, a diferença é que a gente coloca aqui não um D simples, minúsculo, mas um D maiúsculo denotando derivada material. Ou seja, derivada material da velocidade que implica em termos de aceleração local e termos de aceleração convectiva, os três termos de aceleração convectiva, como a gente viu lá atrás, no curso. Essa é a maneira de analisar acelerações segundo uma abordagem oleriana. Correto? Então, o que nós temos aqui é exatamente isso, somatório de todas as forças externas agindo nesse meu elemento diferencial de fluido que vai ser igual a massa vezes volume, bom, aqui é densidade vezes volume que dá massa, igual a massa vezes aceleração, só que nesse caso aceleração total ou aceleração material. Mas notem que isso aí é a segunda lei de Newton. Isso é a segunda lei de Newton, força igual a massa e desaceleração, não estou inventando nada. Os cientistas que desenvolveram a equação de nave a Stokes não inventaram nada, eles partiram do básico, partiram dos fundamentos da mecânica. Ok, gente? Agora sim, substituindo as forças externas e dividindo pelo volume, que é Δx, Δy, Δz, e agora, substituindo na expressão acima, onde tem vetor velocidade aqui, substituindo exatamente pelos seus componentes nas respectivas direções coordenadas x, y e z, v, u, v e w, respectivamente, nós temos agora os componentes x, y e z da equação de balanço de forças sobre uma partícula diferencial de fluido, essa equação pode ser entendida como equação diferencial da conservação da quantidade de movimento. Ok? Professor? Oi, pode falar. Por que eu não posso cortar ali a variação da massa com a densidade vezes a variação em x e em y e z? Você se refere a essa equação que está aqui em cima? Isso. Daqui? O que você gostaria que eu cortasse? Vamos ver se eu entendi. Porque olha o que eu estou fazendo para passar daqui para cá. Eu estou simplesmente dividindo os dois lados da equação por delta x, delta y, delta z. Entendeu? Aí corta esses caras. Esses caras somem. Está vendo? Porque aqui na balanço de forças, esse delta x, delta y, delta z também existe. Está vendo aqui? Olha. Ele está aqui. Então, quando eu divido os dois lados pelo volume, ele some. Entendeu? Quando eu divido os dois lados da equação. sobrando aqui densidade vezes os termos de aceleração, né? E do lado de lá, força por unidade de volume. Na verdade, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Você quer perguntar de novo? É que assim, a densidade vezes a variação, o delta x, delta y, delta z é a própria massa, não é? É a própria massa. É a própria massa. Aí eu ia perguntar por que não cortou os dois delta massa. Mas eu acho que você queria deixar em função de ρ, né? Ah, você fala porque aqui em cima, olha que interessante. Olha que interessante aqui, ó. Eu tenho massa aqui, explicitamente, na força de campo, mas eu já não tenho isso na força de superfície, tá vendo? Eu ia acabar ficando com esses caras divididos pela massa, entendeu? É muito mais interessante porque, na verdade, o que eu quero? A equação mais simples possível. A equação mais prática possível. Então, note que quando eu divido pelo volume, entendeu? E mantém a densidade, eu elimino o volume dos dois lados, tá vendo? Eu elimino o volume na força e elimino o volume, perdão, no termo de aceleração, tá vendo? Eu fico com a densidade, que é massa por unidade de volume, tá vendo? Eu fico com a densidade, tá vendo aqui, entendeu? E com esses caras aqui eu não mexo mais. Então, acaba ficando uma expressão até mais simples, ó. Se você for observar bem, ó. Acaba ficando uma expressão até mais simples, ó. Porque tudo bem, eu fico com densidade aqui, fico com densidade aqui, mas esses termos ficam livres, tá vendo? Esses termos ficam livres. Eles não teriam que ser divididos pela massa, entendeu? Nesse caso. Eu me livro desse problema. Entende? Essa é uma forma de representação da equação. Essa que você citou poderia ser utilizada também. Poderia também ser utilizada. Você não falou nenhuma besteira, na verdade. Entendeu? Talvez ela não ficasse tão simplificada. Só isso. Tá bom? Então, pessoal, olha, só pra ficar claro, essa primeira linha aqui embaixo, essa primeira linha é a equação que nós deduzimos, ó, em sala de aula hoje. Sala virtual, né? Mas é a sala de aula. Nessa sala de aula hoje nós dividimos, nós deduzimos, dividimos não, nós deduzimos essa expressão aqui, tá? As outras duas, em Y e em Z, elas aparecem agora aqui literalmente pularam de paraquedas pra cair aí, tá? Mas por quê? Porque eu já disse pra vocês, é análoga a dedução. Se vocês quiserem fazer em casa a dedução dessas duas outras equações, eu acho que é um bom exercício, tá? É um bom exercício e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Tá bom? Porque vai ser um procedimento análogo ao procedimento que eu fiz agora. Há pouco. Entenderam? Então, olha só, o que eu tenho agora? Eu tenho aqui o termo de força de campo gravitacional na direção X, os três termos de de forças, né, devido a tensões, então aqui eu tenho uma força devido a uma tensão normal e duas forças devido a tensão tangencial, as três direcionadas em X, entendeu? Só que note, essas forças não são dadas, as unidades delas não seriam newton, entendeu? O que não é newton? Porque eu dividi por delta X, delta Y, delta Z, então cada um deles, as unidades são newton por metro cúbico, entendeu? É newton por volume, tá? Volume de fluido. É claro que quando eu vou calcular uma força a partir dessas equações, por exemplo, uma força de arrasto agindo sobre o aerofólio de um carro de Fórmula 1, entendeu? É óbvio que na hora de integrar essas forças, aí eu tenho que integrar nesse volume. E aí eu recupero a unidade de newton, de força, entendeu? Porque na prática elas têm que ser integradas para você obter uma força, uma força no mundo macroscópico, entendeu? Lembrando que isso é uma equação diferencial, tá? Bom, agora do lado direito da igualdade, o que eu tenho? Eu tenho aqui massa por unidade de volume vezes aceleração. Esses três termos aqui representam a aceleração no espaço, os três últimos termos, e o primeiro termo, o termo de aceleração local, que é o termo de aceleração no tempo. Isso também é válido, esse mesmo raciocínio é válido para as outras direções coordenadas, Y e Z, respectivamente, a segunda e a terceira equação, tá? É por isso que muitas vezes a gente se refere a essas equações, naturalmente, como equações de Navier-Stokes, e não a equação de Navier-Stokes, entendeu? Porque, afinal de contas, nós temos três equações escalares nas três direções coordenadas, né? Nesse caso, X, Y e Z. Tá bom? Ok. Qual que é o problema agora que nós temos nas mãos? Nós temos nas mãos um problema mal posto matematicamente. Esse é o problema que nós temos, um problema mal posto. O que é um problema mal posto, matematicamente falando? Um problema mal posto é um problema que tem mais incógnitas do que equações. É um problema que tem mais incógnitas do que equações. Que incógnitas? Ora, para começar, U, V e W, as componentes da velocidade nas direções X, Y e Z, respectivamente. De cara, a gente não sabe quais são esses valores. Lembre-se que isso tem que ser especificado para cada ponto do seu campo holeriano contínuo. Entendeu? Você tem que ter funções contínuas para cada um desses caras. Você tem que conhecer U de X, Y e Z de T, V de X, Y e Z de T e W de X, Y e Z de T. Então, você tem que ter para cada ponto do seu campo holeriano. Você tem que resolver isso completamente. Entendeu? Para especificar completamente aquele movimento daquele fluido naquele campo holeriano. E esse movimento pode ser, inclusive, transitório, tridimensional, compreensível. Essas equações servem para tudo. São equações absolutamente gerais. Só que tem mais incógnitas. Não são só essas três. Olha, cada um desses componentes de tensão precisa ser especificado. Eu tenho quantos aí? Mais nove? Já tenho doze. E tem ainda a pressão. Cadê? Tem ainda a componente da gravidade que a gente considera que a gente conhece. Aceleração da gravidade a gente conhece. Beleza? Pai do céu. Então, olha só. Por enquanto, quantas que a gente encontrou? Nove aqui mais três que são os componentes da velocidade. Doze incógnitas. É isso mesmo? Rapaz do céu. Doze incógnitas, tá? Poxa vida. Para começar, né? Se for compressível, a densidade é uma incógnita também. Ainda tem a densidade. Três incógnitas para vocês. E três equações. O que eu faço com isso? Eu não resolvo isso. Não tem solução. Entendeu? Não tem solução. Pois bem, antes das equações de Navestock, isso não é equação de Navestock, tá? Isso não são as equações de Navestock, vocês estão vendo aí. Isso são as equações diferenciais da conservação da quantidade de movimento. Essas equações já são conhecidas, ó. Desde o século XVIII elas são conhecidas. Só que não tinha solução para elas. Entendeu? Pode-se dizer que a primeira equação da mecânica dos fluidos não foi essa, não foi a equação de Navestock, foi a equação de Euler. Sabe o que são as equações de Euler? As equações de Euler são as equações dos fluidos perfeitos. Entendeu? O que é fluido perfeito? Incompressível e invícido. O que é invícido mesmo? É sem viscosidade. Se não tem viscosidade, pessoal, não pode ter o quê? Cisalhamento. Entendeu? Não tem cisalhamento. Não tem tensão tangencial. Entendeu? Não existe cisalhamento de fluido perfeito. De fluido perfeito não existe cisalhamento, não existe efeito viscoso. Entendeu? O que causa esse cisalhamento. Existe normal. Tensão normal existe. Mas não existe cisalhamento. Então, se o seu fluido for perfeito, olha o que dá para fazer. Dá para eliminar essa tensão, essa tensão, o Tau yx vai embora, o Tau zx vai embora, o Tau xy vai embora, o Tau zy vai embora, o Tau xz vai embora e o Tau yz vai embora. Ou seja, a gente elimina seis componentes de tensão. Sobrando somente três, que são os componentes, olha, normais. A diagonal principal. Imagina que isso aqui é uma matriz 3x3. sobra só a diagonal principal. Está vendo? Que são as tensões normais. Beleza? Tensão normal é relativamente fácil de você especificar. Por quê? Você pode dizer o seguinte, você pode dizer que, ah, a média dessas tensões normais, ou seja, sigma xx mais sigma yy mais sigma zz dividido por três vai ser igual à pressão. Melhor, o negativo da pressão. Por causa do sistema de coordenadas que aponta para fora. e eu digo que pressão positiva aponta para dentro que seja de compressão. Então eu digo que é o somatório dessas três tensões normais da diagonal principal dividido por três vai ser pressão, menos a pressão. E está especificada a pressão. Entendeu? Ou seja, esses caras viram p de pressão. Tá? Essa é uma hipótese. Tá? Que funciona. Entendeu? É uma hipótese que funciona. Agora eu passo a ter três incógnitas, u, v e w, os componentes de velocidade, e pressão. Quatro incógnitas. Entendeu? Basta ter quatro incógnitas. Eu considero um escoamento incompressível. Então a densidade não é incógnita. Eu considero que eu sei qual é a densidade da água, qual é a densidade do ar. Entendeu? Está numa condição de pressão e temperatura. Então a densidade não é mais incógnita. Então a incógnita é pressão e as componentes de velocidade, u, v e w nas três direções coordenadas, respectivamente, x, y e z. Né? Segundo um sistema de coordenadas cartesiano. Cadê a minha quarta equação? Eu tenho as três aí de Navia e Stokes. Falta a quarta. A quarta equação é justamente a equação diferencial da conservação da massa, que a gente discutiu semana passada. Então, meus caros, agora eu tenho um problema bem posto. Agora eu tenho quatro equações para quatro incógnitas. Quais são minhas quatro equações? As três de Navia e Stokes. Desculpa, as três aqui equações diferenciais da conservação da quantidade de movimento, que ainda não é Navia e Stokes. Ainda não é Navia e Stokes. Entendeu? São as três equações diferenciais da conservação da quantidade de movimento. Entendeu? E a minha quarta equação é a conservação da massa. A equação diferencial da conservação da massa, que nada mais é do que divergente do campo de velocidades igual a zero. Já que é um fluido perfeito. Essa é a minha quarta equação. Para mim, as quatro incógnitas, U, V, W e P de pressão. Agora eu tenho um problema bem posto. Essas são as equações de Euler, que são mais antigas. Entendeu? As equações de Euler, são as equações dos escoamentos dos fluidos perfeitos. Professor, rapidinho. O senhor está na equação da equação de Euler ou das equações do movimento para uma partícula de fluido? Nesse momento, eu acabei de deduzir as equações diferenciais da quantidade de movimento para uma partícula de fluido. Entendeu? A equação de Euler é a equação do fluido perfeito. Eu estava adiantando, eu estava me introduzindo, introduzindo isso tudo das equações de Euler. Então, se a gente considera o fluido perfeito, então, o que acontece? Só temos tensões normais. Se a gente puder dizer que essas tensões normais seriam a pressão, entendeu? E que uma pressão positiva, ela comprime, uma pressão positiva acima da pressão atmosférica, lá é uma pressão de compressão que vai contrária aos eixos coordenados que apontam para fora, como a gente viu no desenho lá no começo. Então, essas tensões normais seriam menos a pressão, substituindo, ou seja, reduzindo essa matriz 3x3 a uma diagonal principal, eu fico com essas equações. Essas são as equações de Euler. Essas são as equações que eu estava citando no ISAD anterior, que te deu dúvida, está vendo? Agora sim, elas estão aí. Três incógnitas, U, V e W e mais uma incógnita que P, então, quatro incógnitas, U, V e W mais P, quatro incógnitas e uma, duas, três equações mais conservação da massa que tem a quarta. Entendeu? Esse problema é bem posto e a solução analítica dessas equações para uma série de problemas foi feita por vários estudiosos, não somente o Euler. O Euler foi um dos mais prolíficos matemáticos da história, né? Ele resolveu essas equações por um monte de problemas, por exemplo, por escoamento de uma onda, né? Uma onda solitária, por exemplo. Ele fez um experimento lá na Inglaterra que você tinha uma comporta, né? E você tinha um canal, um canal de água, né? Para transporte de bens, né? Puxados a cavalo, né? Eles colocavam lá o barquinho e puxavam a cavalo. São canais estreitos, né? E aí ele fez um movimento brusco com essa comporta e produziu uma única onda, uma onda solitária. E ela foi se propagando, né? Ajusante nesse canal. Ele resolveu, por exemplo, esse problema utilizando essas equações. É apenas um exemplo, né? O próprio Stokes, que a gente está comemorando os 200 anos do seu nascimento neste ano de 2020, né? Ele usou essas equações para resolver um monte de problema, tá? Um monte de problema. E muitos outros, né? Estudiosos da mecânica dos fluidos. Qual que é o problema dessas equações? O problema é que nessas equações a gente eliminou os termos de tensão cisalhante. Todos aqueles taus, né? Ou seja, todos os termos aqui dessa matriz 3x3 que não são, não compõem a diagonal principal foram eliminados. Entendeu? Não tem tensão cisalhante. Em outras palavras, não tem efeitos viscosos. Então, quando você resolvia essas equações para um escoamento, por exemplo, em torno de um aerofólio, entendeu? E você integrava essas equações para obter o campo de pressões, entendeu? Opa! Você chegava, por exemplo, numa força de sustentação. O Albert Einstein, o famoso físico Albert Einstein, né? Pai da teoria da relatividade, ele pegou essas equações lá no começo do século XX, entendeu? E ele resolveu essas equações com um aerofólio. Na época do início, primórdia da aeronáutica, na época do Santos Dumont, Na época do Santos Dumont, ele resolveu essas equações, entendeu? E ele percebeu o seguinte, que se ele dobrasse a asa, que na época todos os aviões trabalhavam com uma asa que seria uma asa sólida, retangular, entendeu? A asa do 14 bis é isso, a asa do 14 bis, o avião do Santos Dumont, ele é, literalmente, um frame de bambu com uma lona, um couro, formando uma coisa assim, entendeu? Mais ou menos assim. simplificando grosseiramente, é isso que é a asa do Santos Dumont. O que o Einstein percebeu? Que se ele dobrasse essa asa, e mais, se ele deixasse ela sólida, um pouco mais espessa a sua seção transversal e transformasse ela em algo parecido com uma gota, parecido com uma gota, entendeu? O que ele fazia? Ao resolver as equações de Weiler, o Einstein, o que ele percebeu? Que dependendo do formato da asa, eu maximizava a sustentação. Ele tinha uma sustentação melhor para a mesma velocidade de vento, entendeu? Independentemente do ângulo de ataque, entendeu? Ou seja, se eu já fosse o ângulo de ataque, entendeu? Se eu tivesse uma asa sólida, eu tinha mais sustentação do que se eu tivesse uma asa simplesmente plana, entendeu? Não sei se vocês sabem disso, mas o Albert Einstein, ele patenteou essa asa que ele desenvolveu, que foi a primeira asa sólida que se tem notícia. Primeira patente de asa sólida. Aliás, todos os aviões hoje em dia, por mais simples que seja, eles têm asa sólida. Justamente por isso. Porque ao resolver as equações de Weiler, você consegue, digamos, otimizar o campo de pressões de tal maneira a obter essa força vertical, que a gente chama de sustentação, que é justamente a força que tira o avião do chão. Entenderam? Ou no caso do carro de Fórmula 1, é a força que mantém, que aí seria uma sustentação negativa, é uma força que mantém o carro de Fórmula 1 colado entre aspas, não é isso, mas é aquela força vertical de cima para baixo que mantém o carro de Fórmula 1 estável, mesmo a altíssimas velocidades. Para segurança, isso aí é para segurança. Aumenta, no final das contas, o quê? O atrito do carro com o asfalto da pista. Esse aerofólio invertido. Isso é obtido pela solução dessas equações, que não são as equações gerais. são equações mais antigas que as equações de Navier-Stokes. Qual que é o problema dessas equações? Como eu já disse, elas não levam em conta os termos viscosos. Então isso significa que ela é capaz de calcular uma sustentação. Ou seja, você consegue calcular uma sustentação num aerofólio utilizando essas equações. Isso é verdade. Mas existe uma outra força que age sobre um aerofólio, alta velocidade. Não é somente a sustentação. Qual é a segunda força que age no aerofólio? Numa asa de um avião, num aerofólio de carro de Fórmula 1? Qual é a outra força? Além da sustentação. É o arrasto, gente. É a força de arrasto. Entendeu? A força de arrasto é uma consequência do efeito viscoso da interação com a estrutura. Entendeu? O arrasto pode ter diferentes origens e pode ter diferentes padrões de identificação. Pode ser um arrasto de forma, do tipo de pressão, ou pode ser um arrasto viscoso, confinado à camada limite de um aerofólio, entendeu? De um corpo carenado. Mas, independentemente disso, a força de arrasto ela sempre, entendeu? Está relacionada a um efeito viscoso. Em outras palavras, a força de arrasto ela está relacionada àqueles termos que a gente eliminou. A esses termos de tensão cisaliente aqui, ó. Tau YX, Tau ZX, Tau XY, Tau ZZY, Tau XZ e Tau YZ. O cisalhamento viscoso está relacionado a esses termos que a gente eliminou para deduzir as equações de óleo. Entendeu? Inclusive, quando você resolver problemas de mecânica dos fluidos, por exemplo, escoamento em torno de um cilindro. Se você pegar um cilindro, tem um escoamento em torno dele e você botar esse cilindro para girar, entendeu? Em torno do próprio eixo. Entendeu? Ele surge uma força de sustentação. Isso vira uma máquina de voar. Entendeu? Sim, pelo menos em tese. Eu posso, mais para o final do curso, inclusive mostrar um vídeo onde eu provo isso que eu estou falando. Só que é o seguinte, o problema é que o cilindro, apesar de você calcular com muita precisão usando as equações de óleo e da sustentação, ele nunca chegava naquele ponto, naquela distância prevista pelas equações de óleo. ele sempre parava um pouco antes. Por quê? Óbvio. Por causa da força de arrasto. Por essa resistência ao escoamento do corpo, imerso no fluido, no escoamento, devido à viscosidade. Foi daí que se percebeu a grande necessidade de se desenvolver equações mais gerais, que levassem em conta também a viscosidade, os termos viscosos, os termos de tensão cisalhante, os taus da equação diferencial da conservação da quantidade de movimento. Entenderam? Foi daí que surgiu esse problema. Inclusive, essa incapacidade de calcular o arrasto através da solução das equações de Euler levou ao chamado paradoxo de D'Alembert, que era um dos grandes desafios da mecânica dos fluidos da época, do século XIX, 18, XIX. O paradoxo de D'Alembert é exatamente isso. Você resolve as equações da mecânica dos fluidos disponíveis à época, que eram as equações de Euler, e consegue resolver só parte do problema. Não consegue resolver o problema completamente. Bom, no século XIX, então, aí surgiu essa luta, essa disputa, essa competição saudável, digamos assim, para se desenvolver as equações gerais do movimento dos fluidos. A primeira solução foi apresentada por um engenheiro hidráulico, um engenheiro civil da época, na França, o Navier, ele estava tentando resolver esse problema, e ele chegou realmente nas equações finais, só que de uma maneira mecanicista, em outras palavras, sem rigor matemático, utilizando aquela abordagem de engenheiro. Mas ele chegou em equações que levavam em conta o efeito viscoso. Depois, vários pesquisadores foram aprimorando esse trabalho seminal do Navier. Não vou ficar citando nomes, mas teve um monte de artigos, e no intervalo de tempo de 18 anos, teve toda essa série de publicações, até que, 18 anos depois, o George Gabriel Stokes, ele apresentou finalmente o Stokes matemático, professor catedrático de matemática lucasiana da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Para quem não sabe, é a mesma cátedra que foi um dia de Isaac Newton, e que foi um dia também do Stephen Hawking, que morreu não tem muitos anos. e Stokes, o que ele fez de avanço em relação ao que Navier já tinha feito? Ora, ele, como era matemático, ele formalizou matematicamente o que a gente chama de equações constitutivas, ele deduziu as equações constitutivas, ele formalizou a dedução da equação, como matemático genial que ele era. O que o Stokes fez? Ele fez o seguinte, primeiro, primeira coisa, se a gente tem equilíbrio de forças, entendeu? Então, essa matriz 3x3 aqui, que é o que a gente chama de matriz, se a gente tirar só os termos de tensão das derivadas, é o que a gente chama de matriz das tensões, na verdade, um tensor, a gente fala tensor das tensões, que tem nove componentes. Só que o que ele percebeu? Por equilíbrio de forças, que esse termo é igual a esse. Em outras palavras, se a gente tem equilíbrio de forças, essa tensão aqui, tal xy, tem que ser igual a essa daqui, nesse outro plano, tal yx. Essa tensão, tal zx, tem que ser igual a essa tensão, tal xz. Talvez vocês já tenham visto isso em mecânica dos sólidos. Isso é o pressuposto do equilíbrio mecânico de tensões, entendeu? Então, essas incógnitas foram reduzidas. Essas incógnitas aqui foram reduzidas. Nove incógnitas, nove tensões que eram incógnitas, a gente reduziu para seis. Melhorou um pouco. Lembrando que as principais aqui, da diagonal principal, são conhecidas, que é a pressão. Beleza? Aí, o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele analisou o que Isaac Newton tinha feito séculos antes. Quando ele relacionou a tensão cisaleante entre dois cilindros concêntricos que giravam concentricamente, quando ele deduziu a expressão para viscosidade, quando ele deduziu a lei da viscosidade, que é conhecida como lei da viscosidade de Newton, ele percebeu que Isaac Newton relacionou a tensão com a deformação linearmente. Ele disse que a relação entre tensão e deformação de um fluido era linear e que o parâmetro de proporcionalidade era a viscosidade, que hoje a gente chama de viscosidade dinâmica, que é a viscosidade de Isaac Newton. Então, o que o Stokes fez? Ele falou o seguinte, eu vou generalizar. Qualquer que seja a deformação que um fluido venha a sofrer, quando ele sofre uma tensão, essa relação entre tensão e deformação tem que ser linear. Então, ele relacionou dois tensores de segunda ordem, que é o tensor das tensões com o tensor taxa de deformação. E usou aquelas expressões da cinemática dos fluidos que eu já dei aula para vocês sobre isso e relacionam, entendeu? rotação, translação de um fluido, rotação, deformação angular, dilatação volumétrica, ele relacionou esses termos de deformação que a gente sabe, são dados por gradientes de velocidade com a tensão aplicada. Então, ele disse o seguinte, que a tensão aplicada causa no fluido uma deformação e essa deformação pode ser modelada através de gradientes de velocidade. em outras palavras, para cada um dos termos de tensão que sobraram como incógnita, entendeu? Ele teria agora uma expressão que seria a função de um gradiente de velocidades, certo? Em outras palavras, ele reduziu todas as incógnitas do problema a apenas três, que é a conhecimento do campo de velocidades e de suas componentes U, V e W. Entendeu? E assim, da equação de Euler, a gente chega na equação de Navier-Stokes, que é a equação diferencial da conservação da quantidade de movimento para fluidos newtonianos. Entendeu? Agora sim, para fluidos newtonianos. E é exatamente o que ele fez, ele deduziu essas equações constitutivas, ele buscou agora soluções gerais para as tensões exaliantes, relacionando esses componentes de tensão com a viscosidade do fluido e com seus gradientes de velocidade. Tem muito a ver com aquela aula de cinemática que eu dei para vocês, semana passada. Bom, eu não vou agora deduzir essas expressões matematicamente, isso é um curso de graduação, eu faço isso no curso de pós-graduação em mecânica dos fluidos. Aí a gente deduz, os alunos, inclusive, eles têm que me entregar como lista de exercícios parte dessa dedução. Eu sempre escolho cada semestre qual parte vai ser, entendeu? Mas isso é para pós-graduação. Então, ao fazer essa relação linear entre o tensor taxa de deformação e o tensor das tensões, na verdade surgem 81 coeficientes, mas aí como ele utiliza a hipótese de linearidade e de isotropia, né, ou seja, a tensão, para qualquer que seja a direção coordenada que se aplicar, ela vai ter a mesma reação, a mesma resposta, entendeu? Ele chega nessas seis expressões para todas as seis tensões cisaliantes que eram incógnitas, entendeu? Em função de gradiente de velocidade. Para as tensões normais, notem que aqui eu tenho um gradiente de velocidade na mesma direção coordenada e para as tensões cisaliantes eu tenho somas de gradientes de velocidade cruzados, tá? U com Y, V com X, né, ou V com Z, W com Y, que a gente chama de gradientes cruzados, tá? E agora, para chegar nas equações de Navier-Stokes, é só você substituir essas expressões que a gente chama de equações constitutivas, aqui, ó, nas equações diferenciais da conservação da quantidade de movimento, que são essas aqui. É só substituir aqueles termos de tensão aqui, ó, onde estão os termos de tensão do lado esquerdo aqui dos componentes das equações de conservação da quantidade de movimento. Ao fazer a substituição dessas expressões, que a gente chama de equações constitutivas, naquela equação mais antiga, a gente chega nas equações de Navier-Stokes da mecânica dos fluidos, né, como eu já disse, primeira versão publicada por Navier, engenheiro, e versão definitiva e final publicada por Stokes 18 anos depois, né, em outro país, né, Navier na França, Stokes na Inglaterra, e estão aí essas célebres equações de Navier-Stokes, as equações fundamentais do movimento dos fluidos, tá, do lado esquerdo, agora eu troquei de lado, né, do lado esquerdo da igualdade, os termos de aceleração, né, e do lado direito da igualdade, os termos de força, né, força aqui de campo, e forças de superfície, as quatro forças de superfície, uma normal e três tangenciais, dadas agora todas por gradiente de velocidade, como vocês estão vendo aqui, tá, como vocês estão vendo, três equações e quatro incógnitas, né, U, V e W, né, as componentes da velocidade, e P de pressão, que é outra incógnita. Essas equações são válidas para escoamento de fluidos incompressíveis para viscosidade constante, tá, a quarta equação é a equação da continuidade, é a equação da conservação da quantidade de movimento, somada à equação da continuidade, que é a equação da conservação da massa, né, forma um sistema de quatro equações, né, para quatro incógnitas, né, é um problema bem posto matematicamente agora, nós temos em mãos, tá, passível de solução, analítica, tá bom, entenderam? As quatro incógnitas são as três componentes da velocidade, mais a pressão, e aí estão apresentadas para vocês as quatro equações, né, as três da equação de Navier-Stokes, as três direções coordenadas, mais a equação da continuidade. Fechado, gente? Então, pode falar. Rapidinho, na equação da continuidade, todos esses P's são ρ, né? É ρ. Tudo aqui é ρ. De cima, os dois primeiros é ρ e o segundo é a pressão. Bem observado. É, aqui a notação, dá para ver que é diferente, né, aqui a letra grega ρ, né, e aqui é a letra romana P, tudo bem? Não vamos confundir. Então, de fato, você está certo, esse cara que aparece aqui nas equações de Navier-Stokes à esquerda, multiplicando os termos de aceleração, é a densidade do fluido, é ρ, tá vendo? E esse cara que aparece aqui nesse gradiente de pressão, isso aqui é a pressão, tá? P de pressão, beleza? E aqui embaixo tem razão, isso que aparece aqui, os quatro que aparecem aqui são rossos, é de densidade, beleza? Tudo bem? Na equação da continuidade, que é a equação da conservação da massa, não aparece a pressão, tá? Pelo menos não explicitamente. Tem até uma forma de embutir a pressão aí, parece que o aumento compressível, né? Mas não vem ao caso onde a gente fala sobre isso agora. Bom? Essas equações, que são as equações de Navier-Stokes, elas também podem ser denominadas como equações diferenciais da conservação da quantidade de movimento para fluidos newtonianos, tá? Elas também podem ser chamadas dessa forma. Bom? Ok? Bom, esse é até aqui que eu queria chegar, tá? A gente pode, inclusive, representar essas equações de forma até um pouco mais, por exemplo, as equações de Navier-Stokes podem ser escritas de forma contraída, utilizando notação vetorial, né? Aí está a homenagem que a gente faz a Claude Louis Navier e a Jorge Gabriel-Stokes, né? Ainda mais nesse ano, que ele está fazendo 200 anos de nascimento, né? O Stokes. E a gente tem aqui, então, do lado esquerdo, a igualdade, né? Massa por unidade de volume vezes aceleração, massa vezes aceleração, né? Olha a segunda lei de Newton. E do lado direito, os termos de força, né? Força gravitacional por unidade de volume, que é a força de campo. Força de pressão por unidade de volume, força de superfície. E, finalmente, força viscosa por unidade de volume, que é o termo viscoso, o termo de difusão de quantidade de movimento, né? Esse último termo, a dedução desse último termo, né? É que a grande contribuição de Navier e de Stokes e de todos esses cientistas, né? Da época, foi esse termo que diferencia a equação da mais antiga equação de Euler, né? Esse termo que faltou aqui, a viscosidade vezes o Laplaciano do campo de velocidades, esse termo, esse último termo, que faltava, né? Na equação de Euler, que não estava lá na equação de Euler. Esse último termo, que ao ser deduzido, né? Resultou nas equações de Navier e Stokes. Bom? Então, é o seguinte, essa equação geral da mecânica dos fluidos, a partir da qual a gente consegue chegar em todas as outras equações conhecidas da mecânica dos fluidos. Por exemplo, dessa equação, a gente chega na equação da hidrostática, a gente chega na equação de Euler, a gente chega na equação de Bernoulli. Por exemplo, se eu quiser chegar na equação de Euler, ora, é só fazer a viscosidade tender a zero e eu estou trabalhando, então, com o fluido perfeito, entendeu? Se eu fizer a viscosidade igual, por exemplo, se eu supor que a viscosidade fosse igual a zero, pelo menos por aproximação, olha aqui que eu obtenho. Uma equação muito mais simples que é a equação de Euler, que é de 1755, né? A de Navier e Stokes, ela é de 1845. Então, note que a equação de Euler é 90 anos mais antiga, né? 90 anos mais antiga que a equação de Navier e Stokes, né? E mais, se eu pegar, inclusive, a equação de Euler e integrá-la, né? Para regime permanente e um disqualamento pidimensional, eu chego na equação de Bernoulli, entendeu? Isso é bem interessante, né? Então, notem que agora sim, finalmente, vocês têm de posse, né? Estão de posse da ferramenta, digamos, definitiva, né? Da mecânica dos fluidos que é a equação de Navier e Stokes, tá? Muito bem, pessoal. Com essa explicação, eu termino a parte teórica da aula de hoje. É uma... Foi uma aula de dedução, né? De uma equação. E agora sim, a gente vai aplicar. A gente parte para a segunda parte da aula e é a gente resolver um exercício. E eu não... Alguém quer se manifestar? Sim, você está me ouvindo? Pode falar. É que eu tinha feito uma pergunta no chat, aí só para... Desculpa que eu não tinha olhado o chat, mas você pode falar agora. Não, tranquilo. É que eu queria saber, na hora que você estava falando das tensões no fluido, na hora que você falou que as tensões se aromariam, eu não estaria falando que, por consequência, não tem deformação e isso já não seria falar que o fluido é perfeito? Porque eu fiquei um pouco confuso com isso. não é exatamente isso. O que acontece é o seguinte. Quando a gente analisa aquele diagrama de tensões, que é esse daqui, isso vem lá da mecânica dos sólidos, na verdade. Esse diagrama de tensões, a gente considera que para uma massa contínua de fluido, em cada instante de tempo e em cada ponto no espaço, entendeu? Eu tenho equilíbrio de forças. Isso não quer dizer que no próximo instante de tempo ou num outro ponto no espaço, esse fluido não possa sofrer uma deformação, entendeu? São coisas diferentes. Mas naquele ponto, de novo, do espaço, naquele instante de tempo, T mais delta T, entendeu? De novo, se eu for analisar o diagrama de tensões, eu vou ter equilíbrio novamente. Eu passo de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio, entendeu? Quando eu me movimento no espaço ou no tempo. Entendeu? Se não fosse assim, eu não teria, digamos, continuidade, eu estaria rompendo a continuidade, entendeu? Eu estaria rasgando esse fluido. É como se, por exemplo, numa... numa... Vamos falar de mecânica dos sólidos. É como se eu estivesse, digamos, quebrando aquele... aquela peça. Ela quebraria, entendeu? Está me entendendo? Mais ou menos isso. Tipo aquele negócio do ponto do brigadeiro lá, é tipo isso. É mais ou menos isso. Muito bem. Exatamente. Você pode fazer analogia com mecânica dos sólidos, tá? A mecânica dos sólidos é mais antiga. Esse desenvolvimento matemático que o Stokes utilizou, o Stokes não caiu do céu na cabeça do Stokes. Ele analisou problemas de mecânica do contínuo, né? E eram utilizados em mecânica dos sólidos em problemas muito mais antigos do que esse. Ok? Entendi. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Carlos Eduardo, você falou sobre a questão de como é que eram resolvidos os problemas antes desse modelo de navia e Stokes. Bom, ou eles eram resolvidos empiricamente, indo para o laboratório. Lembra como é que o... o médico, o Azei, ou, né, ou, por exemplo, o engenheiro Ahren, como é que eles deduziram a equação de Ahren, hoje conhecida como a equação de Ahren-Poasei, né, da resistência aos escoamentos laminares em tubulação. Ora, o Poasei, ele estava, ele utilizou veias de animais, entendeu, para fazer os experimentos dele. O Ahren, ele era engenheiro hidráulico, né, ele utilizou sistemas de tubulações, né, fazendo experimentos, indo para o laboratório, entendeu, gastando dinheiro, né, com assistente, tempo, né, gastando tempo com isso, né, era experimental, tá, ou então, analiticamente, usando a equação de Euler, tá, usando a equação de Euler, só que a equação de Euler só foi deduzida, como você viu aqui, ó, a equação de Euler, ó, só foi deduzida, ó, em 1755. Então, digamos assim, só a partir de 1755 que você podia, né, utilizar uma equação da mecânica dos fluidos para resolver problemas, entendeu, sem precisar ir para o laboratório, usando só papel e lápis e borracha, entendeu, só que, infelizmente, apenas para fluidos perfeitos, tá, entre 1755 e 1845, você pode dizer que você podia resolver problemas de mecânica dos fluidos usando a equação de Euler, mas só para fluidos perfeitos, entendeu, que são fluidos incompressíveis e invícidos. Já a partir de 1845, ah, opa, agora sim, agora eu tenho as equações de Navier-Stokes, agora eu já consigo resolver o problema completo, entendeu, incluindo todas as forças que podem agir no fluido, inclusive as forças cisaliantes, as forças viscosas, tá. Essas equações de tensão, Guilherme, é difícil eu poder explicar agora, entendeu, porque é o seguinte, isso é matéria de um curso de pós-graduação, tá, essas equações, né, isso é matéria de um curso de pós-graduação. Acontece o seguinte, né, o que o Stokes fez, né, o Stokes, ele pegou o tensor das tensões, né, você viu que são nove tensões, genericamente falando, são nove tensões, tá, possível, o tensor das tensões, ele é quase isso aqui, ó, só que só com as tensões, não os gradientes de tensão, mas só as tensões, tá, você pega ali o tensor das tensões, tá, e você iguala, tá bom, há uma outra matriz, também 3 por 3, entendeu, que é o tensor taxa de deformação, que é toda a deformação que um fluido pode sofrer, podem ser dilatações lineares ou pode ser, por exemplo, dilatações, deformações angulares, tá, aquilo que a gente estudou na aula de cinemática dos fluidos, através de um coeficiente de quarta, que é um tensor de quarta ordem, entendeu, então assim, você tem um tensor de segunda ordem com 3 componentes, que é igual a um tensor de quarta ordem com 81 coeficientes, que multiplica um outro tensor de segunda ordem que tem também 9 componentes, entendeu, pois bem, ele precisa especificar, e ele, obviamente, isso que eu acabei de descrever, você já fez, você já tem estudado de álgebra linear, isso que eu acabei de escrever, essa relação que eu acabo de escrever, uma relação linear entre esses dois tensores de segunda ordem, que é o tensor das tensões e tensor taxa de deformação, que é dada através da especificação de 81 coeficientes, entendeu, do tensor de quarta ordem, aí você fala, poxa, aí complica, pois bem, o Stokes, através de novo de álgebra linear, e considerando isotropia, ele conseguiu reduzir esse tensor de quarta ordem, esses 81 coeficientes, a apenas dois coeficientes, um deles é a viscosidade de Newton, que é o mi, e o outro é o segundo coeficiente da viscosidade, que normalmente é denotado pela letra grega, lambda, entendeu, que só tem significado para esse coamento compressível transitório, entendeu, e Stokes, inclusive, ele conseguiu dar um valor para esse lambda, que é menos dois terços de mi, entendeu, ele falou que a viscosidade, o segundo coeficiente da viscosidade lambda é igual a menos dois terços de mi, mi sendo a viscosidade de Newton, e tudo isso é um processo matemático formal que ele fez, entendeu, muito bonito, tem o paper, se você quiser eu te passo o paper do Stokes, onde ele publicou isso, tá, paper lá de 1845, eu posso te passar se você quiser, onde você vai ter um detalhamento, agora isso normalmente, esse processo de dedução em detalhes é matéria de pós-graduação, tá bom, desculpa eu não me aprofundar mais nisso agora, porque não dá tempo realmente, tá bom, tá bom, bom, agora pessoal, o que eu vou fazer para terminar a aula, vamos fazer um exercício simples de aplicação dessas equações, tá, esse problema, é um problema que poderia ser aplicado, por exemplo, a um, a uma tubulação, uma canalização de distribuição de ar-condicionado industrial, ventilação industrial, por exemplo, tá, eu tenho aí dutos de seção retangular, de fato, os dutos para ventilação industrial, muitas vezes são de seção retangular, de fato, né, pode ser de seção circular também, né, mas muitas vezes são de seção retangular, né, e aí o que a gente quer? A gente quer resolver o escoamento de um fluido, né, nesse canal de seção retangular, analiticamente, eu quero uma solução geral analítica para esse problema, tá, então, para isso, vamos fazer o uso, vamos lançar a mão das equações de Navier-Stokes, que são as equações fundamentais da mecânica dos fluidos, né, que resolvem qualquer tipo de escoamento, tá, bom, como a gente observa, a gente tem, como resposta, né, desse problema, além do campo de pressões, né, esse campo de velocidade, ou seja, como que a velocidade na direção X varia com as coordenadas Y e Z, né, em outras palavras, eu teria um perfil de velocidades aqui no plano XY, né, e teria um outro perfil de velocidades aqui no plano XY, bom, a gente tem que usar algumas hipóteses para tentar resolver esse problema, não tem escapatória, tá, as equações de Navier-Stokes, não sei se vocês entenderam, tá, mesmo para escoamento laminar, incompressível, e de viscosidade constante, elas não têm solução analítica, viu, até hoje, geral, tá, há alguns anos, um bielorrusso, eu lembro que eu estava na casa do meu pai, entendeu, era Natal, era, acho que vésper de Natal, ou dois dias antes do Natal, apareceu um artigo de 100 páginas escrito em bielorrusso, entendeu, de um cara, de um bielorrusso, que clamava que tinha resolvido as equações de Navier-Stokes, essas equações aqui que mostrei para vocês, esse conjunto de equações, né, três do movimento e uma de conservação da massa, e aí eu peguei o artigo de 100 páginas, comecei a olhar, lógico, estava escrito em bielorrusso, mas as equações a gente consegue ler, e eu não sou matemático, mas me deu a impressão de ser uma solução de equação diferencial, parcial, dessas que a gente vê por aí, e ele chegou numa solução geral, né, e foi uma festa, né, resolver as equações de Navier-Stokes, né, o cara vai sacar um milhão de dólares, né, ouva, para ele, bom para ele, mas durante o ano seguinte, né, matemáticos se debruçaram sobre o trabalho dele e descobriram que estava errado, tá bom? Então, assim, eu contei essa história, né, vocês podem checar isso na internet, né, obviamente, isso que eu falei, mas apenas para vocês saberem que tem pessoas trabalhando nisso, são matemáticos, tá, são matemáticos puros que estão trabalhando nisso, não são engenheiros, né, normalmente, mas até hoje não tem solução, tá, então o que a gente faz? Já que não tem solução, né, para o problema laminar, a gente faz uso de hipóteses simplificadoras, e vocês inclusive veem desenvolvendo desde o começo deste curso, entendeu, para simplificar as equações de Navia e Stokes, para a gente chegar em um conjunto de equações mais simples, porque é o seguinte, gente, as equações de Navia e Stokes, não sei se vocês estão vendo aqui, matematicamente falando, é um problema muito difícil, entendeu, elas são, primeiro que é um sistema, é um sistema, de equações diferenciais parciais, ó, de segunda ordem, como vocês estão vendo aqui, à direita, e ainda por cima não lineares, como a gente vê aqui à esquerda, aqui tem velocidade vezes velocidade, aqui, ó, em cada um desses três termos, aqui, ó, lá de esquerda, entendeu, isso aí é, do ponto de vista da matemática pura, isso aí é um problema e tanto, é uma coisa muito complicada, não foi resolvida até hoje, tá bom? Então, como é que a gente simplifica isso daí? Como é que a gente pode usar essas quatro equações para chegar em um conjunto de equações muito mais simples, né, esse sim passivo de solução, né, muito bem, é isso que nós vamos ver agora nesse exercício, que o Pedro ajudou a gente aqui a montar, tá? Então, tá aí o problema, né, tá aí o problema, e aí vem a pergunta, né, que hipóteses a gente vai utilizar para resolver esse problema? Primeiro, é regime permanente, acho que é, tá na cara, né, que é regime permanente, tá? Ou seja, você tem, é, você tem, é, não há nenhum indicativo aí nesse enunciado de que a velocidade do escoamento está variando no tempo, tá? A primeira coisa é que é regime permanente, tá bom? Outra coisa, no enunciado foi dito que o escoamento é paralelo, não foi dito? Aqui, ó, é, sim, olha, as linhas de corrente são paralelas às paredes, isso quer dizer muita coisa, viu? Porque se o escoamento é paralelo, primeira coisa, não pode ser turbulento, porque se fosse escoamento turbulento, entendeu? Escoamento turbulento é absolutamente caótico, entendeu? Você tem redemoinhos de tudo quanto é tamanho, um interagindo com o outro ali, não tem linha de corrente paralela ao escoamento turbulento, entendeu? Então, se as linhas de corrente são paralelas às paredes do canal, de cara a gente já sabe que é escoamento laminar, entendeu? Outra coisa, importante, se as linhas de corrente são paralelas, isso significa que não está na entrada do tubo, na entrada do tubo eu tenho linhas de corrente curvas, entendeu? E se referem exatamente ao ponto no espaço da entrada do escoamento no canal retangular, entendeu? Se as linhas de corrente já estão paralelas, as paredes, isso significa que o escoamento está completamente desenvolvido, entendeu? Aquele comprimento de mistura, entendeu? Já passou, o escoamento já se encontra longe o suficiente da entrada para que eu possa dizer que ele está hidrodinamicamente desenvolvido, isso também é importante, entendeu? Então, continuando, depois de me referir a essas hipóteses, se as linhas de corrente são paralelas às paredes, o que a gente tem por lógica? Aqui o escoamento é laminar e completamente desenvolvido, que foi o que eu acabei de desenvolver aqui com vocês, de elaborar aqui com vocês, né? Então, apenas a componente x da velocidade será diferente de zero. Então, essa é uma constatação muito importante, tá? Se as linhas de corrente são paralelas às paredes do canal, o que acontece? Se eu pegar os vetores velocidade, entendeu? Todos eles vão ser, obviamente, tangentes à linha de corrente e todos eles direcionados, esses vetores de velocidade, com a coordenada x. Então, não tem componente da velocidade, entendeu? Nas outras direções coordenadas, só tem na direção x. Entendeu? Uma constatação importantíssima para resolver esse problema. Então, não tem que me preocupar nem com a componente v em y, nem com a componente w em z do campo de velocidades, entendeu? Essa é uma das vantagens da hipótese do escoamento paralelo. Tá bom? Então, v é igual a w que é igual a zero. E agora, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a equação da continuidade para escoamento incompressível, né? São quatro equações, lembre-se, né? São quatro equações, as três de navia e stokes e a continuidade para resolver esse problema. Então, primeiro, eu vou atacar a equação da continuidade, que é a conservação da massa, né? Diferencial. Ora, a derivada local da densidade é zero, porque é regime permanente, me sobra o divergente do fluxo máximo que é igual a zero. Se eu posso considerar o fluido incompressível, né? A densidade também pode ser cortada, me sobra simplesmente que o divergente do campo de velocidades é igual a zero. Isso é a conservação da massa. Operando, né? Eu tenho que v e w são iguais a zero, por quê? Porque o escoamento é paralelo, lembra? Laminar e completamente desenvolvido, né? Então, v e w são iguais a zero, corta os dois também, olha o que eu concluí, cheguei na minha primeira equação governante, ó. Cheguei na minha primeira equação governante que me diz que o gradiente da velocidade na direção x com x é igual a zero. Entendeu? Isso vem da conservação da massa. Mas eu aposto que vocês já sabiam isso. Entendeu? O que eu expliquei para vocês lá atrás? Que quando o escoamento numa tubulação ou num canal de seção retangular, tanto faz, ele está além daquele comprimento de mistura, o perfil parabólico de velocidade já está estabelecido. E ele não muda mais, ou seja, além do comprimento de mistura, ele não muda mais com a direção x. Entenderam? Não há mais acelerações convectivas, relacionadas à direção x após o completo desenvolvimento hidrodinâmico do perfil de velocidades. Que é exatamente o que a equação da conservação da massa está explicitando agora quando diz que a derivada da componente da velocidade é x com x é igual a zero. Ou seja, u passa a ser uma constante com relação à coordenada x. u, a componente da velocidade da direção x passa a ser uma constante em relação à coordenada x. Essa é a primeira equação governante. Beleza? Agora, falta resolver as equações de Navier-Stokes. São três, nas três direções coordenadas. Pessoal, eu não vou me preocupar com as equações de Navier-Stokes nas direções y e nas direções y e z. Eu não vou me preocupar com essa equação nas direções y e z. Por quê? Porque só tem componente da velocidade na direção x. V e w são iguais a zero. Entendeu? Então, eu não tenho que me preocupar com isso. Então, eu só tenho que analisar uma delas, que é a componente das equações de Navier-Stokes na direção x. Só uma delas. Então, note que, primeira coisa importante, note que u não depende de x, pela conservação da massa, então u só depende de y e de z. Não é que eu tenho que me preocupar com as equações nas direções y e z, não, de Navier-Stokes. Eu só tenho que me preocupar com a equação na direção x. Já falei isso, estou repetindo. Só que note que u é função de y e é função de z. Ou seja, a componente da velocidade na direção x, que é u, é função de duas direções coordenadas, y e z. Entendeu? Muito bem, então, como é que a gente aplica tudo isso que a gente fez até agora nas equações de Navier-Stokes na direção x? Essa aqui é uma só das componentes, tá? É a equação de Navier-Stokes na direção x. Por acaso, é essa que a gente deduziu na sala de hoje em detalhes, né? Foi exatamente essa que a gente deduziu passo a passo na aula de hoje, né? Então, primeira coisa que a gente pode eliminar. Do lado esquerdo os termos de aceleração, né? Do lado direito os termos de força. Lembre-se, é massa vezes aceleração que é igual a somatória de forças, né? Por unidade de volume, segunda lei de Newton. Só você ter a segunda lei de Newton em mente, né? Então, o primeiro termo ali vai embora, que é o termo de aceleração local, no tempo. Por quê? Porque é regime permanente. Nada varia no tempo. Então, o termo de regime permanente vai embora. E o que a gente diz quanto às derivadas no espaço agora? Os termos de aceleração convectiva, né? Ora, u é diferente de zero, com certeza. Esse cara aqui, a componente da velocidade da direção x é diferente de zero. Só que o gradiente del u del x é zero. A gente acabou de ver isso pela conservação da massa, tá? v igual a zero e w igual a zero por causa do escoamento paralelo, certo? Laminar e completamente desenvolvido. Não tem componente da força da gravidade do campo, né? Gravitacional da direção x. Digamos que ele esteja direcionado com a vertical, entendeu? Não com a horizontal. Então, não tem componente da aceleração da gravidade, da força gravitacional na direção x. Vai embora. O gradiente de pressão tem que ficar. Porque o escoamento do duto horizontal, né? Viscoso, real, de um fluido real, só ocorre se eu tiver um gradiente de pressão. Porque se contrapõe ao cisalhamento, certo? Porque o fluido ao encostar nas paredes do duto se exalha. Não é atrito, viu gente? É cisalhamento, mas é parecido com atrito. Ele se exalha ali. Tem uma resistência. Então tem que ter uma força para equilibrar isso. Entendeu? E a força é justamente devido a uma diferença de pressão. Eu tenho que ter um compressor, eu tenho que ter uma bomba, eu tenho que ter um tubo ventilador movimentando esse fluido. Entendeu? Ele parte de uma alta pressão, vai caindo linearmente até a pressão zero quando esse ar vai para a atmosfera, quando não entra na sala da gente, se for um sistema de ar-condicionado central. Entenderam? Finalmente, quanto aos termos cisalhantes, quanto aos termos viscosos, o que acontece? O primeiro aqui vai embora, por quê? Ora, a primeira derivada da velocidade em x é zero. A segunda derivada de zero tem que ser zero também. Certo? Então o que sobra? Sobra finalmente então essa expressão, opa, cometi um erro aqui, sobra essa expressão que continua sendo uma equação diferencial parcial, linear, agora linear de segunda ordem. Essa dá para resolver com as condições de contorno adequadas, que são as condições de não deslizamento, da mecânica dos fluidos, dá para resolver. Não é tão simples assim, porque ainda é uma equação diferencial parcial, mas é passiva de solução analítica. Tá bom? Então a gente tem as duas equações governantes, a primeira dada pela equação da conservação da massa e a segunda dada pela componente na direção x da equação de Navestokes. Bom, pessoal, não sei se tem mais alguma dúvida, era isso que eu queria passar hoje, para vocês. Na próxima aula a gente vai trabalhar com outros exemplos de aplicação da equação de Navestokes. Por exemplo, o escoamento em tubulação, que é um problema clássico. Escoamento, por exemplo, de coética, quando uma das placas se movimenta, placas paralelas só que uma se movimenta. ou escoamento entre placas planas paralelas, eu vou decidir quais que eu vou mostrar para vocês. E para a gente, digamos, fixar um pouco mais esse conhecimento. Lembrando, não custa lembrar que as equações de Navestokes e a equação da conservação da massa e também a equação da diferencial da energia, da conservação da energia, são as equações que estão no seu formato discreto nos pacotes comerciais de simulação numérica computacional, de CFD. Então, por isso que eu acho importante a gente ter essas aulas, porque elas parecem aulas, isso é só matemática, isso é só teoria. Não, senhor, você como engenheiro mecânico, que você quer ser, entendeu? Daqui a pouco, você tem que saber, caso você se depare com um pacote de CFD no seu trabalho, na sua empresa, onde você for trabalhar, se quiser fazer pesquisa na área, você vai ter um pacote computacional nas mãos de CFD e você tem a obrigação de saber quais são as ferramentas matemáticas que estão nesse pacote, com as quais você está trabalhando. Parece que é muito vago o que eu estou falando, mas isso já é uma ferramenta que o engenheiro mecânico utiliza no seu dia a dia, na indústria, não precisa ir para o exterior, aqui do lado eu já tive aluno de TCC, que trabalhou aqui em Rio Claro, numa multinacional, americana, que usava CFD, já tive outro em Araraquara, que desenvolvia também, uma empresa que desenvolvia pás de turbinas também, resolvendo problemas usando CFD, ambos fizeram TCC comigo, nessa área de dinâmica dos fluidos computacional. Então é isso, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Próxima aula, de novo, a gente se dedica agora, a próxima aula é mais prática, a solução de alguns exercícios utilizando as equações de naveia e stokes e conservação da massa. Combinado, gente? Se não tiver mais dúvidas, então vou parar por aqui. Boa semana a todos, bom feriadão, quinta-feira não tem aula, quinta-feira eu não vou dar aula, Corpus Christi, feriado nacional, então a gente se vê na próxima terça-feira. data para a P3, eu estou fechando essa data, viu, Carlos Eduardo? Estou fechando essa data, é provável que seja na primeira semana de julho, vai ser provavelmente na primeira semana de julho, mas depois eu vou passar isso para vocês com antecedência com exatamente que data vai ser. Obrigado, viu, Rafael, que bom que você gostou. Então, bom resto de semana, bom estudo a todos, até a próxima. Tchau, tchau.